Olha só, gente, a economia está liderando os temas de relevância no Congresso, mas logo, logo vai perder espaço a economia para a questão do fim da reeleição, né, Paulo? É, assim que chegar o arcabouço fiscal e também a reforma tributária, com certeza esse tema estará em relevância. Para vocês terem uma ideia, só para vocês terem uma ideia, já existe uma emenda no Congresso propondo o fim da reeleição. Inclusive já passou na Câmara, e sabe quando? Em 2015, basta o Senado colocar em votação. Desde que a oportunista emenda da reeleição foi aprovada em 1997, que a política no Brasil passou a ter, digamos, ter um outro dinamismo, o que vem provocando até hoje desvios de conduta, e desvios de conduta condenáveis, né? O que é bom para os Estados Unidos, para a França, pode não ser necessariamente bom para o Brasil. Há os que argumentam que a reeleição foi uma das maiores, foi, pelo menos foi um dos maiores males de tudo o que aconteceu depois da redemocratização do Brasil, e continua acontecendo. Mas eu coloquei esse tema em questão diante do quadro exposto pelo secretário da Fazenda, aqui de Santa Catarina, Cleverson Sveita, depois de uma radiografia, eu até considero uma tomografia, da situação econômica de Santa Catarina. Ele apresentou o arcabonço fiscal catarinense, antes do governo federal, e já conduzindo para uma reforma tributária aqui no nosso Estado. Onde ficam claros, ficam claros os movimentos, ficam claros os movimentos voltados à reeleição pela administração passada? Ações perdulárias e, na maioria das vezes, irresponsáveis, pois a meta estava em se manter no poder, independente do estrago proporcionado à população. Olha a saúde que nós acabamos de falar aqui. A Folha pulou de R$ 700 milhões para R$ 3,5 bilhões em dois anos. Remunerar dignamente o servidor público não significa implodir os cofres públicos. Claro que eles devem ser bem pagos, mas com responsabilidade. Outro produto da reeleição foi o Plano Mil, com R$ 8 bilhões a serem distribuídos aos municípios para obras, visando cativar os prefeitos, que certamente muitos deles, não todos, é claro, ajudaram a colocar atualmente o Estado numa situação financeira delicada e comprometedora por causa desse Plano Mil. E esses recursos passaram a ter importância vital, não exclusivamente pelas obras para a cidade, mas visando as urnas em 2024. Maldita reeleição, consideram muitos especialistas, fica claro, e são infinitos os exemplos comprometendo uma gestão responsável em favor da reeleição, no vale-tudo da administração pública. A reeleição comprovadamente é mais prejudicial do que vantajosa para os brasileiros. A reeleição comprovada pela reeleição pública. Obrigado.